Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Força Aérea Brasileira conseguiu recuperar as gravações do avião que caiu na última quinta-feira no Rio de Janeiro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. A repórter Luana Karen tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo. O chip de memória do gravador de voz da cabine do avião está sendo avaliado por uma equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Em uma análise preliminar, os dados extraídos não apontam qualquer irregularidade nos sistemas da aeronave. De acordo com o chefe da Divisão de Operações, Coronel Marcelo Moreno, o equipamento gravou os últimos 30 minutos de voz do voo. E isso inclui não só os dados de voz, mas também outros sonhos que poderão ser importantes para a investigação. No momento, os técnicos estão fazendo tratamento do áudio. Depois dessa etapa, será feita então a análise dos dados. O avião que levava o ministro Teori Zavascki e outras quatro pessoas caiu na quinta-feira da semana passada, no mar próximo a Paraty, no Rio de Janeiro. Não houve sobreviventes. Roberto. Está certo, Luana. Obrigado pelas informações. O assunto agora é economia. Estimativas do mercado financeiro mostram um cenário melhor para o custo de vida do brasileiro. O relatório Focus do Banco Central traz projeções de queda na inflação e também nos juros. Mais otimista e confiante. Assim está o mercado financeiro para 2017. Esta mudança de ânima em relação à economia do país se reflete no boletim Focus do Banco Central, publicação semanal com projeções de cerca de 100 analistas. Pela terceira semana consecutiva, o IPCA, considerado índice oficial de inflação, recuou. Caiu de 4,80 para 4,71%. Ao mês, esse indicador estava em 4,85. Para 2018, a previsão é de inflação a 4,5%, exatamente o centro da meta definida pelo governo. Além da inflação, a expectativa para a redução dos juros básicos da economia também melhorou. A previsão para a taxa Selic, que era de 9,75% no fim deste ano, agora já é de 9,5%. Mas o que isso significa para as empresas e os cidadãos comuns? Para essa pergunta há mais de uma resposta. E elas vão desde mais estabilidade e aumento do poder de compra dos consumidores até melhores condições de planejamento e investimentos para as empresas. O empresário terá mais condições de produzir a custo menor, vai aumentar a margem de lucro dele e ele vai poder pensar em expandir a sua produção e talvez expandir a sua fábrica em tamanho maior para atender uma demanda que venha daqui a um ano ou dois anos. Ele tem que se precaver anteriormente. Quem sente no cotidiano e no bolso as variações da economia já percebe essa melhora no horizonte. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ano passado foi muito difícil devido ao desemprego, mas esse ano com a estabilidade econômica eu acho que melhora. Esse ano, para mim, pelo menos tem sido melhor. De acordo com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, toda essa melhora no ambiente econômico já é resultado das reformas colocadas em prática pelo governo. Segundo ele, os próximos passos são a retomada do crescimento e da geração de empregos. O emprego já é algo que demora mais tempo, mas ele virá. Nós temos alguns estudos que estão mostrando que essa retomada será lá para o mês de setembro, outubro deste ano. Neste ano de 2017, temos motivos para um otimismo e fincar as bases para o crescimento mais robusto em 2018. Ainda sobre a inflação, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje a expectativa dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses. De acordo com a FGV, os consumidores estão mais otimistas e agora prevêm uma inflação de 7,9%, o menor valor desde janeiro de 2015. No mês passado, esse índice era de 9,1%. E outro dado positivo, também divulgado pela FGV, é sobre a confiança da indústria, que sinaliza alta na primeira prévia do ano. O número que representa essa confiança aumentou 13,1 pontos em relação ao mês anterior, alcançando 87,8 pontos. Com o resultado, o índice retornaria ao patamar de setembro passado, revertendo as perdas do último trimestre do ano passado. E para ajudar a preservar e incentivar a visitação de parques nacionais, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, vai firmar parcerias de concessão em três unidades. Brasília, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e Pau Brasil, na Bahia. Essa atitude do ICMBio continuar com os trabalhos e ampliar as concessões nos parques nacionais, é no sentido, primeiro de tudo, de dotar esses parques de uma melhor estrutura para visitação e também a qualidade dos serviços aos visitantes, ou seja, oferecendo mais atrativos com qualidade e segurança para os visitantes. Então, não é uma concessão do parque inteiro, não está privatizando o parque, até porque nem deve e nem pode, e sim concessões de serviços. Nós já temos no Brasil, já tem quatro parques nacionais que operam com concessões, com vários contratos de concessões, como Iguaçu, Fernando de Noronha, Serra dos Órgãos, e Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, isso já é uma prática, o ICMBio já tem uma experiência, isso acontece em muitos países e é uma forma de contratação. Esses parques nacionais, quando eles são criados, eles são criados não só para conservar a biodiversidade, mas nessa categoria parque nacional, prevê a visitação, como instrumento de educação ambiental, de proporcionar lazer, recriação, para quem visita, para poder conhecer as belezas naturais, as paisagens, normalmente esses parques são dotados de paisagens belíssimas, de atrativos belíssimos, então eles são criados com essa finalidade. É isso, nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. E continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.